Fala galera, aqui é o Thiago do desconto passagens aéreas.com.br e hoje dia 18 de dezembro de 2020 tem várias promoções de passagens aéreas que vale a pena aproveitar e eu vou te passar todas, uma por uma, tá? Hoje a gente tem uma promoção excelente da Gol, é a última promoção do ano segundo o site da Gol, tá? Então é muito importante você prestar bastante atenção que eu vou te passar todas essas informações, como é que vai funcionar, tá bom? Hoje ainda é dia 18, eu achei muito estranho essa questão de ser a última promoção do ano mas parece que é real, tá? Então fique comigo até o final desse vídeo, tá? Que eu vou te passar um pulo do gato também que você não pode perder de forma alguma Tá jóia? Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do desconto passagens aéreas.com.br Se inscreva agora, pessoal, porque todos os dias a gente tá aqui passando somente as melhores ofertas de passagens aéreas totalmente pra você Além disso, é possível você se cadastrar na minha lista VIP, é muito bacana, muito legal e dá pra aproveitar bastante, tá? Você coloca seu nome, seu e-mail e eu te mando dicas exclusivas no seu e-mail que não tem aqui no canal É totalmente de graça e é o segundo link na descrição do YouTube, tá bom? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer, fazer todos os dias é entrar no meu site, desconto passagens aéreas.com.br que é aí que eu sempre coloco essas informações em tempo real e em primeira mão pra você Então hoje nós temos o Feirão Gol, que é a última promoção do ano, certo? Com volta a partir de R$99,00 A Gol fez um trabalho maravilhoso esse ano Muita gente fala mal da Gol, mas a Gol foi a única que fez várias promoções passagens aéreas durante o ano todo É excelente pra comprar passagens, tem uma confiabilidade muito acima do normal E eu posso dizer que na minha concepção é a melhor companhia aérea que a gente tem pra viajar barato nos dias de hoje, certo? Infelizmente vai ser a última promoção, é bem provável que isso é verdade até porque o ano já tá acabando, né pessoal? A gente já tá quase chegando no Natal e no ano novo Então se você precisa comprar passagens aéreas é muito interessante, é muito importante que você compre nesse final de semana Talvez não tenha uma nova oportunidade Eu acredito que sinceramente não vai ter boas oportunidades aqui no caso no Natal e no ano novo, tá bom? Então, essa promoção é válida pra você comprar até o dia 21 que vai dar, no caso, na segunda-feira, certo? E estão inclusos todos os trechos nacionais No caso, a volta, né? É de R$99,00, então qualquer passagem que você comprar à volta vai ser R$100,00, certo? E aí, no caso, estão inclusos na promoção todos os trechos nacionais operados pela Gol, certo? Exceto o Fernando de Noronha e Jericoacoara A promoção parece que acompanha a Black Friday de 2020 É a mesma promoção que tá rolando, tá? O período pra você voar é entre o dia 1 de fevereiro de 2021 até o dia 30 do 9 de 2021, até setembro Você vai ter aí sete meses pra voar Vale muito a pena A promoção, de fato, tá muito boa, certo? Tirando, no caso, os feriados Nos feriados não é possível pegar essa promoção, certo? Pra você pegar essa promoção, ver os descontos é só você clicar aqui no primeiro link, tá? Que você vai cair nessa página aqui como você pode estar vendo comigo São várias promoções, pessoal São vários trechos aqui promocionais Mas eu não peguei todos, tá? Até porque essa promoção ela tá valendo pra todos os trechos praticamente, certo? Eu dei alguns exemplos aqui como Belo Horizonte Fortaleza a partir de R$310,00 Belo Horizonte Porto Seguro São Paulo, Santa de São Paulo Santa de Recife, Salvador Fortaleza, Belém, Goiânia Vitória, Floripa, São Luís Teresina, Navegantes e Natal, tá? Pra você aproveitar esse último Ferão Gol eu deixei o link aí pra vocês também É só você clicar no clique aqui que você vai ser redirecionado aí no caso, para o site da Gol, certo? Caindo aqui no site da Gol você vai ver aqui o Ferão Gol a última promoção do ano está no ar com ofertas imperdíveis, né? voos nacionais com volta a partir de R$99,00 voos internacionais e de volta a partir de R$99,00, R$98,00, R$90,00, certo? Tem algumas informações importantes aqui que você precisa se atentar, tá? Termos e condições nacionais termos e condições internacionais as promoções do Pix que eu já vou explicar já já como é que funciona, certo? e as condições aqui da cabine, né? da cadeira Gol Mais Conforto que está com 15% de desconto não recomendo muito, certo? o desconto é muito pequeno não vale muito a pena mas tem essa facilidade sim, tá bom? lembrando aqui no final do site a gente também tem mais algumas informações como a utilização do Pix o Pix é muito interessante você acaba ganhando aí o Hi-Fi grátis, certo? se você pagar, no caso, com o Pix as passagens aéreas da Gol você ganha o pacote de internet durante todo o voo que você for realizar o Pix é bem legal dá pra você trabalhar bastante com ele dá pra comprar sem problema algum mas o problema do Pix o único problema que a gente vê aqui é que não é possível você no caso, dividir essas passagens aéreas, tá bom? se você quiser dividir no cartão de crédito você consegue dividir até em 5 vezes sem juros, sem problema algum a promoção tá demais tá muito legal é a mesma promoção basicamente da Black Friday e a Gol tá lançando aí pra você comprar e te dando mais uma oportunidade de pagar barato eu recomendo fortemente que se você quiser comprar uma passagem aérea para o ano que vem ou se você precisa comprar passagens aéreas o momento ideal pra você fazer isso é agora, é nesse final de semana provavelmente só em janeiro agora que a gente vai ter uma oferta de final de semana não é tão boa, seguindo o padrão aqui no caso do Black Friday, tá bom? espero que vocês de fato aproveitem pessoal é uma oportunidade cavalo selado só passa uma vez só aproveita essa promoção, tá bom? espero que vocês tenham gostado desse vídeo fico muito feliz de estar falando sobre as promoções esse ano eu fiz diversas promoções aqui da Gol fico muito feliz com a empresa com a companhia também que tá lançando promoções relâmpago incríveis não deixe pessoal de forma alguma de se inscrever no canal do desconto passagens aéreas sempre tá rolando promoção e você não pode perder nada não pode perder essa oportunidade de pagar muito mais barato não deixe também de se inscrever na minha lista de vídeos extremamente importante você colocar seu nome seu e-mail pra eu te mandar dicas exclusivas que não tem em lugar algum ok? muito obrigado um mega abraço a gente se vê amanhã pessoal tchau tchau tchau